Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, muito obrigada para todo mundo que perguntou. Hoje eu estou na Disney Paris, aproveitar que aqui na França não precisa de vista, é super fácil entrar, aliás, entrar na Europa é a coisa mais fácil do mundo. Aproveitando isso para conhecer os parques da Disney, porque ir para os Estados Unidos é um pouco mais difícil, se eu não conseguir ir para o Canadá, quem dirá para os Estados Unidos? Estou muito animada com o passeio de hoje, meio perdida como sempre, não sei para onde eu começo, onde eu vou primeiro. São dois parques, o Walt Disney Studios e esse outro aqui, que é o maior, então se ele é o maior eu vou deixar por último, primeiro eu vou nesse daqui. Eu comprei os tickets pela internet, se não me engano eu paguei 105, 107 euros para os dois parques, foi um pouco caro, aliás foi a coisa mais cara, tirando a passagem que eu paguei nesse passeio, mas estou bem animada porque é Disney! Assim que você passa a entrada do primeiro parque, você chega praticamente numa cidade, uma cidadezinha. O legal é que eu assisti pouquíssimos filmes da Disney que não são desenhos, então por exemplo, Guardiões da Galáxia, nunca assisti, não faço ideia. Thor! Também nunca assisti! Tem um negócio de você ver o tanto que você consegue gritar. O menininho de uns 5 anos gritou muito mais alto que eu, estou frustrada. Eu vou lá na Hollywood Tower, porque eu não sei o que é, mas parece legal, é bem grandão. Mano, acabei de sair do primeiro brinquedo, foi uma das experiências mais maneiras da minha vida, velho, que loucura, é muito legal. É uma experiência cinematográfica, primeiro você vê coisas, depois você vai no brinquedo em si e era meio que de assustar, meio de terror, pelo que eu entendi, só que eu não estava entendendo nada, estava falando em francês, sei lá que língua que era aquela, não entendi, estava muito nervosa também. Mano, muito engraçado, muito divertido, eu amei! Agora eu vou neste daqui. Uma coisa boa de estar sozinha, é que quem está sozinho tem uma fila bem menor. Descobri isso só no segundo brinquedo, porque eu ouvi alguém falando. No primeiro eu realmente encarei a fila toda, mas agora eu sei. Depois de passar muito frio ontem, hoje estou passando muito calor, que massa. A blusa pelo menos eu consegui colocar aqui, a calça não tem como eu tirar. Agora eu vou no brinquedo do Ratatouille, single ride, só 10 minutos de espera, nossa, 10 minutos de espera para quem está sozinho e o outro é 40. Caramba, venha sozinho, gente. O brinquedo do Ratatouille foi uma das experiências mais malucas que eu já tive na minha vida, porque basicamente o brinquedo é assim, você entra e é como se você estivesse no filme. E o 3D é muito bom, então quando o rato está correndo, você está correndo junto, você se assusta quando a vassoura passa e quando você passa pela cozinha, você sente o cheiro da comida, e quando ele espirra, a coisa espirra em você também. Muito bom, meu Deus. Estava super animada para ir em uma montanha-russa, bem diferente. Fiquei na fila um tempão, chegou na minha vez, entrou no carrinho, o carrinho foi, no meio da montanha-russa parou, quebrou o bagulho, ainda bem que quebrou com a gente embaixo, não em cima, né? Ela deu um papelzinho para a gente voltar depois sem pegar a fila. Ai, mano, agora eu estou indo embora para o outro parque. Cara, que azar! Que azar é nada, né? Podia ter quebrado a fila lá em cima. Esse daqui é bem mais instagramável, viu? Olha que coisa mais linda. O segundo parque, pelo jeito, ele é bem mais vintage. Escuta-se, antigo, mas parece ser bem mais bonito, viu? Atenção, atenção para um problema de uma pessoa que não tem problema de verdade nesse momento. Tudo aqui é muito lindo. Tudo, 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 tudo. Só que eu estou tão cansada nesse momento, que eu só passe... Ah, maneiro! Hoje a previsão era de que não iria chover. Realmente, tem sol o dia inteiro. Mas agora está chovendo. Estou congelada. Meu Deus do céu, do nada começou a chover, do nada começou a fazer frio. Estou ensopada. Eu escolhi vir sábado porque era o dia que menos tinha chance de chover. Era quase nada a chance. E não é que choveu. E não é que choveu bastante. E não é que a chuva, além de ser molhada, ela é fria. Estava pensando em ir embora, mas aí eu lembrei do preço. Lembrei que é em Paris, dificilmente vou voltar aqui. Então, vai com chuva e frio mesmo. Ai, senhor, amanhã, então amanhece doente, por favor. Não amanhece doente. Foi na madrugada mesmo que eu passei mal. Eu não tinha um termômetro lá pra falar o quanto de febre eu tive. Eu só consigo dizer pra vocês que eu acordava no meio da madrugada delirando de febre. Joguei no Google e uma das atrações consideradas imperdíveis é essa daqui. Então eu vou nas mais não perdíveis. E depois eu vou pra casa. Não estou mais sentindo com os meus pés. Mas pelo menos não tem estilo nenhuma com brinquedo. Então, eu consigo rapidinho nas atrações mais legais. E depois... Já animei de novo. Simplesmente eu montei a russa mais legal que eu já fui na vida. Deu muito divertido. Meu chapéu foi assim, peguei no ar. Graças a Deus. Aqui está bem quentinho. Tem pouquíssimas pessoas. As atrações são todas assim, muito escuras. É mais um sensorial, sabe? Pelo menos só porque eu fui, até agora a maioria é assim. Eu, bem sozinha aqui no barco. Estou voltando para o outro parque, para ver se eu consigo ir no brinquedo que parou no meio. Fiquei um tempo naquela fila, sem direitos naquele brinquedo. E agora são oito e meia. Olha como está o céu. Super claro. Achei isso muito estranho. Eu não sei se é porque eu estava menos cansada, mas na minha lembrança, na minha memória, esse parque vai ficar como o mais legal. Mas o outro é gigantesco, tem muita coisa. Só que eu não estou com ânimo para ver muita coisa agora. Estou animada. Esse era o brinquedo que eu mais queria ir. Ficou muito frustrante quando ele parou no meio. Cara, ainda bem que eu voltei. Maravilhosa. Eu amo montanha-russa. Qualquer brinquedo que envolva adrenalina, esse negócio de cair e subir, eu amo. Agora são oito e cinquenta e nove. Esse parque fecha agora. Eu posso voltar para o outro, só que eu vou para o hostel, porque eu estou muito cansada. Fico com muita dor nas costas. Eu estou menstruada e quando eu estou menstruada eu sinto muita dor nas costas. Dá um saco. E tem um show muito lindo que encerra o dia do parque, que eu gostaria muito de ver, mas cara, sem condições. Fico com muita dor. Então, vou embora. Mas o dia foi ótimo. Adorei todos os parques, adorei as brincadeiras, os brinquedos, mas eu estou acabada. Eu estou até falando mole, velho. Parece que meu cérebro está cansado também. Enfim, obrigada por ter assistido esse vlog. Vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Tchau. Tchau.